Aplausos 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 Nadamistie O que vocês pensaram? Poderam que vocês já gostaram O que vocês gostaram? O que vocês gostaram? Na época eles se não merem Por isso EVERYBODY O que eles gostaram? Os amigos Os amigos Os amigos O que vocês gostaram? Os amigos e serão Kavkânico-Figera Neto. Obrigado por estarmos lá, após os caros. Obrigado. Obrigado por assistir!